Olá meninas, olá meninas Bom, hoje então, acho que vocês estão percebendo alguma coisa que eu não estou usando Os meus óculos Por que? Vocês estão percebendo que isso aqui é plástico? Não é não É um chiclete Que conseguiu grudar totalmente na minha boca E eu não consigo Tirar Ela está conseguindo, gente Como é que é pessoal? Bom, esse é o meu segundo vídeo do canal Eu queria Era um canal Um tempo Um tempo Só que Eu nunca consegui Agora Com essa cruz Eu nunca consegui E aí Eu fui E pedi para os meus pais Mãe Pai Eu posso fazer um canal no Youtube? E ele existe Claro filha Claro que você pode fazer um canal Você é minha filha querida Minha filha querida Detorre você é minha filha Detorre você filha Aí tá, ela deixou Ela deixou Ela deixou E agora eu estou fazendo um vídeo Para os meus amigos Bom, eu posso estar um pouco ridícula Eu posso estar uma bosta Uma morda Mas Eu estou muito feliz Por conseguir uma coisa Que eu queria Há muito tempo Finalmente Eu estou fazendo uma coisa Que é o meu sonho Ter um canal no Youtube E as pessoas podem estar me assistindo E que eu faço isso com o maior carinho do mundo Do meu universo Eu quero fazer vocês rirem Chorarem Te mostrar Eu quero vocês amando Falar em um curte, curte, curte E muito Falar em curtidas Por favor Esse só é o meu segundo vídeo No Youtube E eu Mas é um pouco rápido Mas Por favor Eu adoro muito vocês Amo muito vocês Vocês são os meus amores Do coração Coração Eu amo muito, muito, muito Muito vocês E Eu quero que vocês Curtam esse vídeo Por favor E Ó Eu vou fazer Canal no meu celular E no tablet da minha voz No tablet do telão Celular é assim Celular é assim 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 No celular No tablet É assim Ai Minha Pera 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 Lento Então Gente Foi isso Um beijo E tchau 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 Mas antes Tchau 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 Tchau